Pela vigésima sexta rodada da Série B, o Ituano viajou até Novo Horizonte para enfrentar o Tigre no Jorge Ismael de Biasi. Jogando fora de casa, o Galo de Itu teve a primeira chance de abrir o placar. Matheus Cadorini achou Wesley Pomba, que perdeu cara a cara com o goleiro. No entanto, pouco tempo depois, o Novo Horizontino conseguiu chegar ao gol em uma falha do Ituano. Léo Tocantins foi cruzar dentro da área e na hora de espalmar, Jefferson Paulino acabou empurrando para dentro do gol. Já na volta para a segunda etapa, Rômulo quase ampliou para o Novo Horizontino. Um pouco mais tarde, foi a vez de Hélio Borges arriscar para o Galo, mas por pouco a bola não entrou. E mesmo com a vantagem no placar, o Novo Horizontino buscava matar a partida. Ronaldo acertou a trave, enquanto Rômulo parou em boa defesa de Jefferson Paulino. Mas no final da partida, em contra-ataque após erro do Ituano, Zé Matheus encontrou Ronaldo dentro da área, que bateu cruzado para decretar a vitória em Novo Horizonte. Com o resultado, o Ituano desperdiça a oportunidade de aumentar a distância para a zona de rebaixamento. E pela primeira vez, sair derrotado de uma partida no segundo tempo. Mas o que me deixou assim, mais, posso dizer, irritado, ou sim, é a questão da nossa parte técnica. Nós tivemos oportunidades de abrir o placar, de empatar o placar, de fazer gols, e a nossa tomada de decisão junto com a parte técnica acabou estando abaixo dos jogos que a gente fez. E fez com muita superioridade e com muita consciência daquilo que foi desenhado. Bom, perder lá em Novo Horizonte para o Novo Horizontino pode ser considerado uma derrota normal. Até porque os times estão brigando em pontas opostas. Com essa vitória, o Novo Horizontino assumiu a vice-liderança da competição. O que não pode atrapalhar a campanha que o Ituano vem fazendo em casa. Então essa derrota tem que ficar lá em Novo Horizonte. O que fica amargo, além da derrota, do resultado óbvio, é da maneira que aconteceu. Quando o jogo estava 0x0, olha esse lance aí. Podia ter saído na frente. E aí não foi a conclusão errada. O tapa, a assistência foi muito forte. Se ela é um pouco mais caprichada, sairia com certeza o primeiro gol. Mais de frente. Foi muito de lado, tirando do goleiro. E veja a infelicidade do Paulino, que cansou de salvar o Ituano em dezenas de vezes. Mas aí foi mal, né? Aí não foi bem, cara. Aí saiu 1x0. E você vai ver no segundo gol, Batista, que também é um gol de doação. Tem ali uma troca de bolas na entrada da área do Novo Horizontino. Aí encata um passe errado, um contra-ataque no contra-ataque e o segundo gol. É uma pena, mas o que você falou é verdade. Virar a página, isso é ficar aí em Novo Horizonte. O Ituano está fazendo um bom trabalho no campeonato. Veja esse lance. A infelicidade. A hora vem o contra-ataque e o gol do Novo Horizontino. Dois gols do Novo Horizontino, sem tirar aqui o mérito, evidentemente. O time é muito forte, mas foram duas doações em relação aos gols do Novo Horizontino. É. E esse gol aí também, né, Greg? É, o Paulino também. É, mas faz parte também, né? Esquisito, né? Às vezes o cara não está numa noite legal, né? E o Paulino tem salvado o Ituano diversas vezes. Tem crédito, né? Tem crédito com a torcida aí, com a comissão técnica. Vai ser crucificado por isso aí, né? É, esse segundo gol aí já é assim, é um erro, digamos que técnico, né? Porque ali, bola no chão, você tem que ir com as duas mãos ali. Vai com uma só. Ó, se ele vai com as duas, ele não toma o gol. Mas o primeiro gol ali, cara, às vezes está descuido, né? Excesso de confiança. Aí, ah, não, vou fazer a defesa sem rebote, vou segurar. Aí acaba errando o tempo e perde o tempo da bola e toma o gol agora. Cara, como vocês estavam dizendo, concordo com vocês, o Ituano está fazendo um bom campeonato. Campeonato regular, digamos assim, né? E uma derrota para um time que está frequentando, já liderou a competição, acaba de assumir a vice-liderança, é absolutamente normal. Fora de casa ainda. Agora, o que tem que ter é acalmar os ânimos e ir dentro de casa recuperar esses pontos.